Música Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e quero deixar uma palavra da parte do Senhor com você nesse momento. A Bíblia conta a história de Moisés quando ele teve um chamado para liderar o povo de Israel na sua saída do Egito em direção a Canaã. Quando Moisés foi desafiado por Deus para essa missão, ele considerou uma missão impossível. E uma das coisas que Moisés comentou com Deus no seu diálogo ali no livro de Êxodo capítulo 4 foi sobre a sua incapacidade de falar. Então eu quero dizer para você que está se sentindo incapaz diante dos desafios que aparecem na sua vida. Eu quero dizer para você que quando Deus é o Senhor e quando Ele lhe chama para realizar alguma obra, se você se sentir incapaz, significa que Deus, Ele quer operar de maneira sobrenatural através da sua vida. Porque não é, nem nunca foi pela capacidade humana, mas é pelo poder de Deus em nós e através de nós. Que esse poder que faz com que todas as coisas sejam possíveis, seja liberado sobre a sua vida e que você possa experimentar essa graça e esse amor que te levam adiante independente das suas capacidades. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.